Tem homem que se borra todo, tem que jogar a cueca no lixo quando eu faço perguntas aqui. Mas tem mulher que eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que prestar continência pra você. Mulher de um sujeito que cometeu um delito foi preso. Presta atenção no que essa mulher corajosa disse aqui no programa. Eu sou totalmente contra o auxílio reclusão pelo seguinte, meu esposo já foi preso por quatro vezes, Tony. Eu nunca precisei de auxílio reclusão. Sempre trabalhei, eu sou contra, porque muitas pessoas aproveitam, entendeu, da situação. Então eu nunca precisei de auxílio reclusão pra sustentar meus filhos, certo? Eu acho muito errado. Enquanto a educação, a saúde pede socorro, elas ficam recebendo auxílio reclusão, bolsa família, aí ajunta tudo. E quem realmente precisa tá passando fome, passando necessidade. Então eu sou totalmente contra. Ouviram aí, pessoal? Esse país não está totalmente perdido, né? Tem pessoas de caráter. O marido foi preso quatro vezes. E ela disse, e eu fiz a minha parte. Mulher de fibra. Parabéns, viu? Parabéns. Áudio que a gente vai colocar agora aqui é de um homem que é a favor. Ela é contra. Mulher de um sujeito que cometeu um delito, né? Foi pra cadeia e tal, e ela fez a parte dela. Agora, você que é contra, tem todo o direito de se manifestar aqui. Vamos lá. Boa tarde, Tony. Eu sou a favor pelo seguinte. Se o preso tá lá preso porque ele errou por algum motivo. Principalmente, muitas vezes, os presos roubam pra poder tratar dos filhos deles. Então, com essa falta de emprego que tem aí no Brasil, e os governadores não fazem nada, a tendência é ele pagar muito mais ainda pelos que estão presos e ainda outros que vão vier. Porque o desemprego no Brasil é muito. E muitas vezes, o pai de família fica desesperado. Alguns até, por exemplo, não merecem. Mas muitos merecem, sim. Eu sou a favor. Muito bem. Eu ouvi a sua opinião. Fato esse, né? E a população que pode emitir a sua opinião também a respeito disso. Eu não vou tecer nenhum comentário, nem contra, nem a favor a sua opinião, porque eu respeito a sua opinião. Nós vivemos num país livre. Embora o governo, de uma forma geral, que governa o país, ele manipula a cabeça do ser humano, falam em democracia, falam que a gente vive num país livre, não sei o quê, mas nem tudo é como a gente pensa ou como a gente quer, não é verdade? Então, eu não vou tecer comentários porque eu respeito a sua opinião. Se eu concordo ou não, cabe aqui só a minha cachola. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Mas tem uma outra versão aqui que a gente faz todos os dias e eu troquei até, né? Até a falha foi minha, Prodígio. Se você quer a paz, não pratique a violência. Até amanhã. Vem aí, Solange Moraes.